Nem tudo é tristeza. Hoje uma parcela do povo brasileiro tem razões para comemorar. Aquela que não gosta de carnaval. Não é o meu caso. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e nada poderia ser mais representativo desse 2021 que já começou muito mal do que o Brasil sem carnaval. Eu gosto muito de carnaval, mas espero que os outros que gostam tanto ou mais do que eu fiquem em casa, pelo amor de Deus, porque o carnaval está suspenso porque tem um vírus letal lá fora. Os hospitais estão lotados, ainda na ressaca das últimas festas que os negacionistas resolveram encarar, Natal e Ano Novo. E a palavra-chave aqui é fair play. Perdemos. Carnaval é uma parte muito bonita da nossa brasilidade, da nossa cultura, da nossa identidade como povo. Eu sei que algumas igrejas pegaram muito pesado com a festa nos últimos anos, demonizando ela, mas existe aí uma enorme injustiça, porque o carnaval, na verdade, são carnavais, são diferentes festas, tem várias maneiras de curtir. E a maioria delas é muito saudável. Tem um pessoal que só sabe se divertir, entorpecendo os sentidos, com tudo de louco que ele puder botar pra dentro, pela boca ou pelo nariz. Mas tem as matineiras com crianças brincando e sendo felizes, enquanto os pais se divertem só observando. Tem o carnaval arte que você vê nas ruas de Salvador, Recife ou Olinda, ou no Sambódromo do Rio. E em todos esses casos, você é que escolhe como fazer parte. Lá embaixo, no frevo, fantasiado, sentado só assistindo e torcendo por uma escola. Num camarote, se tiver grana, vendo os trios passando com aquele show de musicalidade. Tem os carnavais do interior, tem os carnavais de clubes do interior, que eu adoro. As famílias pegam uma mesa lá, tomam uma cervejinha, dão uma sambadinha, uns giros no meio da galera e depois voltam. Até o problema dos bêbados dirigindo foi resolvido ultimamente com o Uber. Você pode não gostar porque é introspectivo. E eu respeito. Tenho amigos que pegam os quatro dias pra ir meditar, pra fazer retiro, pra ir pro campo. Também é festa. Em certo sentido, também é carnaval. O sentido aqui é que carnaval movimenta o turismo. É uma importantíssima válvula de descompressão pra todo mundo. Tem pra rico, tem pra pobre. Tem pra rico misturado com pobre, embora não seja comum. Enfim, tem pra todo mundo. Aí eu, obviamente, tenho que pensar nesse 2021 sem carnaval nenhum. Cancelado. Sem chance. Acabou. E me desculpem, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é que quem não gosta de carnaval vive falando mal. É quem não gosta de carnaval como as pessoas do nosso atual governo selecionando um vídeo pornográfico pra postar no Twitter presidencial dizendo Estão vendo a pouca vergonha? É claro que eles não vão mostrar o casal de velhinhos que se permitiu colocar colares no pescoço, chapéus engraçados E estão lá sacudindo os ossos num carnaval em ambiente saudável, como eles fazem há 30, 40, 50 anos. O carnaval que festeja a alegria de estar vivo. Não é um bando de bobo alegre. Agora, com a pandemia e todas as suas restrições e lutos, é mais claro do que nunca. A gente deliberadamente se esquece dos problemas por quatro dias e celebra a vida. Aliás, esse é o sentido do carnaval. Você vai achar origens históricas das mais diversas, é parte do ser humano. Mas no caso do cristianismo, está relacionado com uma despedida do álcool e da carne antes do início da quaresma. Que nem o domingo que você se permite comer muito porque vai começar a dieta na segunda. Então, mesmo eu tentando manter minha cabeça aberta a todas as diferentes visões das pessoas sobre carnaval, Eu sempre tive comigo que carnaval não é só um. Logo, é meio ou bastante arrogante você criticar quem gosta. Mais ainda se for aquele ranço intelectual de não ver sentido. A gente não tem que ver sentido em tudo. Muito menos aquele ranço religioso de é festa da devassidão, do pecado. Eu passei várias matineiras de carnaval curtindo meus filhos. E mesmo hoje, cinquentão, meu carnaval tem dois tipos. Ou é o de turista, que vai pra ver a beleza da riqueza cultural da festa, onde ela tem tradição. Ou do tiozinho, que se junta com outros casais de tiozinhos. E no máximo toma cerveja e fica curtindo a música animada. Eu já passei por experiências incríveis no carnaval. Uma vez em Salvador, eu vi o trio elétrico do Pepeu Gomes encontrando com o trio onde estava a Baby Consuelo. Nessa época, eu acho que eles não estavam juntos. Era o ponto de saída ou de chegada, não me lembro dos detalhes. Mas eu sei que os dois caminhões, cheios de músicos, começaram a fazer um som fantástico. Uma versão meio axé, meio rock progressivo de todo dia, era dia de índio. E foi um momento mágico, de altíssima qualidade, musical, digna dos melhores festivais de jazz. Também em Salvador, ouviu o batuque dos filhos de Gandhi. Não esquenta aqueles tambores que você sente na caixa toráxica. Aquele perfume de alfazema. As cores. É um espetáculo para os sentidos. E não estou falando de camarote VIP, não. Estou falando da rua, para quem quiser. E não necessariamente com bebida. E não necessariamente com sexo. Essa é a minha grande tristeza quando eu vejo o Brasil conservador, Bostejando sobre coisas que ele sequer conhece. É um bando de gente frustrada, reprimida, que deve estar super feliz. Parabéns. Deus ouviu as suas preces. Esse ano não tem carnaval. Mas eu só espero que Deus não te mande a conta. Porque não está tendo carnaval? Porque estamos numa pandemia. Porque quase 250 mil brasileiros morreram. Porque as UTIs estão lotadas. Então, quem não gosta de carnaval está feliz? Você continua achando que o grande problema nacional É um casal em cima de um ponto de ônibus, Sei lá, fazendo o golden shower? Bando de gente triste. Bando de gente infeliz. Eu não estou defendendo a suruba em público. Não estou defendendo a intoxicação alcoólica. Não estou defendendo o estupro de mulher bêbada. Eu não estou defendendo a encoxada. A passada de mão. O beijo roubado. Eu estou defendendo a alegria. E esse Brasil sem carnaval Está sendo a expressão máxima do fim da alegria. Também me cabe esclarecer. É óbvio que eu não quero carnaval em 2021. Tem uma pandemia aí fora. Não temos vacina. Estamos enterrando os mortos do Réveillon ainda. Mas se tudo der certo, Apesar do incompetente do Pazuello, O pau mandado. E apesar do irresponsável, mentiroso e mesquinho Que a gente tem na presidência. Talvez. Apenas talvez. A gente consiga chegar ao final de 2021 sem pandemia. Aí vai vir o carnaval de 2022. E se eu ainda estiver por aqui, Eu vou fazer questão de cantar aquela música do Caetano. Me deixa gozar. Me deixa gozar. É essa esperança que me dá força para atravessar esse ano. Sabendo que o próprio ministro anuncia Que em dezembro ainda vai estar vacinando o brasileiro. Ou seja, esse ano já era. Difícil confiar que ele consiga isso. Falta a esse governo diplomacia e competência. Mas fazer o que? Vai que a gente chegue em dezembro vacinado e sem vírus. Se acontecer, ano que vem, não vou abrir mão do meu carnaval E vou celebrar a vida. Um ótimo não carnaval para todos. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal. Ative as notificações. Deixe o seu like ou o seu dislike. Seu comentário é muito importante. Não saia de casa se não precisar. Se precisar, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde. Bom não carnaval.